Em São José dos Campos, mesmo morando em pensões, alugou uma casa junto com outras companheiras. Mesmo sendo uma doente em tratamento, saía para visitar outros doentes e levar-lhes conforto. Com o tempo, mais pessoas foram se aproximando dela, seja para ajudar ou seja para pedir ajuda. Era o início do trabalho de Deus para aquelas jovens. Eu levantava cedinho, a Madre vinha para a capela, fazer a oração, para a missa. A Madre tinha uma vida de muita solicitação. A congregação estava ainda se estabelecendo, estava recebendo as aprovações. E também naquele tempo, os recursos eram poucos. A Madre batalhava para conseguir recursos, para manutenção da casa. E ao mesmo tempo, o espírito sobrenatural da Madre era algo que ela comunicava a gente. Apesar de toda a sua luta para estabelecer o Instituto, para que o Instituto fizesse também civilmente, fosse uma obra estável. Apesar de toda essa luta, a Madre irradiava o sobrenatural. A gente sentia Deus na presença da Madre. E quando ela se reunia, brincava. Não era uma pessoa cisuda. Ela brincava com a gente, principalmente com os sanatorianos, com as doentes. Ela brincava. Mas a gente sentia que algo diferente se radiava da Madre. A gente se sentia melhor depois que conversava com ela. Era algo de Deus que se manifestava a gente através da Madre. A Madre se transformava. Quando a gente vinha para a capela, a Madre estava rezando. Era outra pessoa. A gente não meia. Sentia que alguma coisa extraordinária acontecia. Mas ela era muito simples. Madre não tinha nada de extraordinário. Nunca falou que teve visões. Nada disso. Foi uma vida do dia a dia. Mas que radiava a virtude que ela tinha dentro de si. O amor por Deus muito grande. Uma devoção a Nossa Senhora. precisava ver quando nós tínhamos alguma festa de Nossa Senhora. Como a Madre vibrava. Ela vinha e sentava nas carteirinhas com a gente para ensaiar os cantos de Nossa Senhora. Tinha um amor muito grande para a Madre. E procurava incutir isso. É uma das nossas marcas. É uma das nossas espiritualidades. É a devoção a Nossa Senhora. Emanada do coração da Madre. Nesse trabalho cotidiano, essas jovens lideradas por Dulce foram sendo acompanhadas pelos sacerdotes da região e pelo bispo de Taubaté, Dom Epaminondas. Em conversas frequentes com estes homens de Deus, ela foi manifestando a eles o desejo de consagrar-se a Deus e ao serviço dos doentes. Nascia ali no Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que hoje é reconhecida como uma congregação brasileira de direito pontifício. Eu fui recebida pela Nossa Madre em 1963. E a Nossa Madre sempre foi uma pessoa muito alegre, muito serena e de uma caridade muito grande. Dava muita atenção às pessoas, cativava muito. Então eu conheci a congregação através de uma ex-doente aqui do sanatório. Eu morava em Barra Mansa, estado do Rio. Minha família era de lá. Eu estudei com outras irmãs lá no colégio, mas eu vendo uma ex-doente daqui falar sobre o trabalho das irmãs, a alegria, a delicadeza, a disponibilidade, o como as irmãs serviam, eu tinha vontade de conhecer essa congregação. Mas eu não conhecia nenhuma irmã. E foi através dessa ex-doente que ela me falou de um retiro que a Madre fazia com as ex-doentes e outras moças. E eu vim fazer um retiro do carnaval aqui. Foi quando eu conheci a Madre. Olha, meu primeiro contato com ela foi quando, no postulado, eu fiz retiro para poder receber o hábito de pequena missionária. Aí eu tive uma experiência com ela mesmo. Assim como nós estamos aqui, era eu e a Madre Tereza, serva de Deus. A gente não avalia quando a gente convive, experiencia uma grande pessoa dela, porque a gente nunca pensa que a gente vai ficar sem. Senta, posso até jurar, dentro do meu conceito e do conceito de todos, respeitando a palavra da igreja. A Madre era uma criança extraordinária. Para começar, ela para mim sempre foi a expressão forte de Deus. Porque ela é uma fundadora e nativa, né? E atendendo as pessoas, atendendo as irmãs, eu vi nela uma vontade muito grande, não de ser santa canonizada, santa do altar. Mas uma santa que sempre desejou viver, até as últimas consequências, a vida batismal. E ela tinha um amor muito grande à Eucaristia. Eu lembro que quando, naquela época que começou os ministros da Eucaristia, e que as irmãs poderiam levar a comunhão, eu lembro dessa experiência que eu tive, que ela foi levar a comunhão para as irmãs, doente, e eu fui acompanhando com aquela, um sininho e uma lanterninha junto, né? Experiência, uma vida interior, uma vida de oração. Olha, é impressionante. 22 de dezembro de 1972 Madre Maria, Tereza caiu gravemente enferma. Plenamente consciente, a tudo acompanhava. Abandonada inteiramente nas mãos dos que dela cuidavam, abençoando a todos com carinho. Com segurança e lucidez, deixou às suas filhas o seu testamento espiritual. Claramente ela pronunciou, sejam santas, sejam fiéis ao Papa, sejam fiéis à Igreja e às Constituições. Amem muito o Santíssimo Sacramento e a Eucaristia. Sejam unidas e assim serão felizes. No próximo bloco vamos conhecer juntos um pouco mais do legado e a história de Madre Tereza de Jesus Eucarístico, e como anda o seu processo de beatificação. Voltamos já. Música 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 Música